Ovo Tambaú da gente, sob o comando de quem entende de comunidade, pois é meu povo, a partir da próxima segunda-feira, dia 16, você aí do outro lado tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, 11 horas e 45 minutos, de toda a sua manhã com ela, Karine Tenório, de volta aqui na sua TV Tambaú, porque a informação aqui, ela é tratada com responsabilidade e com respeito que você, telespectador, merece. Então vem aí um programa novo, cheio de coisa boa, pra você que gosta de ficar bem informado, então já fique logo sabendo. No próximo dia 16, tem a estreia de Karine Tenório aqui no Novo Tambaú da gente, na sua TV Tambaú, que você já sabe, é ligada na sua família. Quero aproveitar, inclusive, esse recadinho importante pra você, pra esclarecer umas coisas, né, meu povo? Eu tô hoje na minha última apresentação aqui do Tambaú da gente, porque segunda-feira ela está chegando, Karine Tenório. Então vou aproveitar pra oficialmente fazer essa passagem pra ela. Vem cá, chegue, ó, Karine Tenório já aqui. Tô arrepiada, hein? Deixa eu lhe dar um abraço logo, pra lhe desejar as melhores vibrações. Você já foi daqui, você já sabe, né? Então, seja mais uma vez muito bem-vinda. E tá aqui seu palco, seu público que te espera. E aí, todo mundo ansioso, uma ansiedade pra chegar logo à segunda, mas vai dar tudo certo, com certeza. E é isso. Olha só o tamanho da minha responsabilidade, gente. Receber o programa das mãos de Anny, que é uma profissional que eu admiro demais. Que antes, logo quando a gente começou a pensar como é que seria esse novo formato do Tambaú da gente, eu fui aprendendo com ela, como ela conduzia esse programa. Pois é. E admirando mesmo, e não só a profissional que você é, Anny, mas também a pessoa. E aí, Anny vai ser minha grande parceira aqui no Tambaú da gente, pra estar lá na comunidade. Já, ó. Pra trazer as informações com seriedade. Então, eu vou esclarecer, viu, meu povo? Eu não vou embora da TV Tambaú, não, viu? Eu vou só deixar a apresentação pra o lugar da Karine, que é dela, tá bom? Mas tô voltando pra reportagem. Aliás, só um parêntese aqui. Agradecer demais toda a empresa, viu? Nosso superintendente André Vajas, nossos gerentes Eloísa, Ed César, toda a minha equipe aqui, os meninos do estúdio, todo mundo que tá lá fazendo esse programa. E que agora tá todo mundo assim, com a energia revigorada pra continuar nesse projeto agora, com muita novidade, muita coisa boa com ela, viu? Eu tô realmente muito feliz, porque eu tô vendo que toda a equipe tá bem motivada, né? Desde os cinegrafistas que tão aí, ó, por trás da câmera, todo mundo que fica aqui no estúdio, o pessoal da externa, a gente sente um clima diferente aqui na TV Tambaú. Aqui é, viu, gente? E olha, você não vai deixar a apresentação, não. Aí é? Ainda tem o programa de hoje, e de vez em quando tem umas surpresas, que a Anny vai tá voltando pra cá, hein? Aliás, eu não vou pedir pra você dizer tudo, né? Mas diga aí algumas coisas que a gente já pode adiantar, que vai ter na segunda-feira, só pra deixar aquele gostinho no povo de casa. Assim, comunidade não pode faltar, então a gente vai ter uma matéria de impacto. Já pra começar. Já pra começar. Uma matéria de comunidade bem impactante na segunda-feira. Vão ter as notícias do dia contada da nossa forma, essa forma responsável de fazer jornalismo e também com credibilidade. E a gente vai ter a entrevista aqui pro estúdio. Vai ter entrevista aqui? Isso. Tem muita gente perguntando, ah, e o programa vai ser policial? Vai ter notícia policial também? Não tem como fugir do policial. Porém, tudo é a forma como a notícia é contada, com respeito, né? Então, isso é muito importante, a gente fazer jornalismo com respeito a quem tá em casa, com respeito a quem tá assistindo, a quem tá sofrendo. Então, assim, a gente tem que pensar de todos os lados. Inclusive, um momento bem aguardado do programa, eu já sei que é a presença da Magali Mel. Ah, vamos aproveitar também, porque é outra pergunta que estão fazendo. Anny, vai embora da TV, a Maga vai embora. Não, eu vou continuar na reportagem. Vem cá, cheguei, Maga. Ai, cheguei. A Maga, nossa querida Magali Mel, vai continuar sim, né? Inclusive, a gente quer novidade também, né? Já me perguntaram muito. Muito, né? Eu só guardando segredo, mas segunda-feira tem uma nova Hora da Maga também, né? Acompanhando esse programa tão novo, com a chegada da Karine, a Hora da Maga vai ser super diferente. Ah, viu, Mari? Eu acho que tá todo mundo assim, ufa, em casa, né? Então, gente, tá aí dito pra você. O time é bom, o time continua. E a gente tá assim, com o coração querendo sair do peito, de tanta emoção, loucos que chego logo a segunda-feira pra mostrar tudo isso pra vocês. Bem, é muita novidade, né? E a gente vai mostrando aos pouquinhos. Ah, e a gente nem falou tudo, é claro. A gente vai mostrando aos pouquinhos, porque TV é isso, né? Tem que ter novidade sempre. É verdade. E a gente tá preparando um programa lindo, segunda-feira, né, né, Karine? Com muita novidade e aguarde. Desde o comecinho lá de 11h45 até 1h15, a gente tá trazendo muita coisa boa. Pra você se ligar, porque vai continuar de segunda a sexta, no mesmo horário. Mas agora vai ser tudo, é o mesmo horário e o mesmo programa, só que tudo diferente, entendeu? Então se ligue. É tudo igual, mas tudo diferente. É tudo igual, mas tudo diferente. Ai, meu Deus, chega logo, segunda-feira, Karine. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda mais uma vez. Conto com você. Maga, chega batendo, gata. Ali, beijo, amei. Foi maravilhoso o tempo todo. Mas Karine já disse, né? Eu não tô nem sabendo. Vem a novidade demais. Vai ter umas coisas por aqui. A Maga tá aprontando, né? Se ligue, se ligue. Então, meu povo, assim a gente vai terminando o programa dessa sexta-feira, 13, dia do rock, dia de muita emoção, de muita alegria. Desejando pra vocês um excelente fim de semana. Já, né? E até segunda. Te esperamos todas aqui na segunda-feira, toda a nossa equipe. 11h45, né? Mesmo horário de sempre, se liga lá, porque tem muita coisa boa. Nosso encontro tá marcado. A loira é morena. Agora vai ficar a loira, né? A loira é morena, né? A loira é a loira. Ai, eu sou loira, gente. Eu sou loira. Ela mudou a cor do cabelo, mas não tem jeito, viu? Eu sou loira. Vamos embora. Tá, vamos nós embora agora, mas você não. Você vai ficar aí, porque agora tá chegando com você, com o Rafael Oliveira e com ela. No clima do rock ainda. Ó, maravilhosa já no clima, viu? No sentido, ó, deixa eu dizer uma coisa de vocês duas aí, as três, né? Maravilhosas, gostosas. Desejar aqui, mais uma vez, boa sorte à Karine, a Maga, que vão continuar aí na apresentação, no comando do tambaú da gente. E a você, Anny Gomes, eu quero te dizer aqui, do fundo do meu coração, você é uma das pessoas que eu mais... Eu quero chorar. Ah, mas não. Que eu mais admiro nessa vida, juro. Faça isso mesmo. Olha, Anny, você encontra a Anny a qualquer hora desse dia, ela tá sorrindo e sempre com essa cara linda, com essa energia positiva, incrível. Você é luz, você é luz, sempre, viu? Beijo. Eu amo isso. Volte pra rua, porque o povo tá sentindo sua falta também. Pois é, vou votar, tô votando. Agora vem aí, eu concordo com você, Anny a Maria e a Rafael Oliveira. Beijo. Pois é, muito boa tarde.